Olá, com patrocínio da Petrobras e através do programa Petrobras Cultural, o Barbatuco está fazendo uma temporada do show Só Mais Um Pouquinho no YouTube, cerca de 16 horas. Então confere os dias, cada show é uma homenagem a uma cidade e está lindo demais. Então a gente espera você lá e também toda quarta Brincadeiras Musicais no nosso canal, no mesmo projeto. Ativa o sininho, inscreva-se e a gente chega lá.